Olá a todos, aqui é o WarMeteor, faz tempo que eu não faço uma live né, eu não consegui fazer todos os dias, teve alguns problemas aqui, não deu para eu fazer, mas vamos continuar a live né, do Genji Impact, enquanto eu ver beta né, para acabar o beta esta semana, então vamos aproveitar, enquanto temos ele ainda né, eu já estou com saudades. Vamos então, o que eu estava fazendo aqui, era ir lá para ver o dragão né, o Storm Tower, quando eu dei uma voltinha aqui, porque eu não estava conseguindo transmitir, eu fiz uma explorada né, eu consegui liberar mais parte do mapa, eu liberei toda esta parte do mapa aqui ó, desde a ultima vez né. Agora vamos fazer um pouco da história, que a ultima parte do mapa que falta liberar é essa, eu pretendo até encerrar esta parte logo né, vamos lá, começar. Estão ouvindo, está tudo ok, é, falando em ouvindo e tudo ok, alguém me ouviu ali, haha. Não me encerrar. Você que está indo muito, não mudando essa música né. Come um pouco perto... Oh, não seja uma fonte. Ah... A música não mudou. Interessante. A música não mudou. 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 A música 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 mudou. Concentrations It puts a heavy burden on their bodies The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes Yet they shouldn't have been able to determine that we would come They're presumably spreading their forces to halt our plans Without further ado I suppose I can play faster if my only audience is the wind So Jason, no Hmm I'm going to go here Oh 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 It actually opened You're not entirely useless Tone Deaf Bard This is it We're now entering Storm Terror's Lair This Watch yourselves, let's move Vamos lá então Vamos lá então Ae conseguimos liberar Let the show begin Tem bastante vento por aqui então O 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 Tem um monte de personagem de novo que não foi liberado nessa beta aqui, né? É uma mina aí que lembra bastante a Bárbara, só que ela usa fogo de um vídeo sobre ela. Acho que a Little Sister que ela fala, né? É o... O 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